Música E aí galera do MegaZoom, beleza? Meu nome é Samuca Gomes E o meu é Vivi Ferreira É galera, hoje nós estamos aqui na Sextaneja Universitária, não é mesmo? É isso, e é solidário, valendo 1kg de alimento para ajudar as famílias carentes de Nova Venécia Nós estamos voltando com o primeiro programa da nova temporada do MegaZoom na TV Notícia E hoje tem a estreia dela, a estreia oficial Vai rolar muita zoeira, tem Rubiano, tem Júnior Silva, Romis Capixaba Billy, Júlio Silva, Júlio, Júlio, não sei mais quem tem Tem um lugar de gente aí para cantar para a gente Tem mulher doida, tem homem doido Tem uma galera bonita, tem uma galera feia É assim que vai, o importante é a causa, solidariedade Então se liga no que vem por aí Rola a vinheta que agora é nóis Agora é nóis Vamos com nóis que é sucesso Vamos com nóis Vamos com nóis Galera, estamos aqui na sexta mesa universitária, Solidade em Nova Venecia, galera super animada, super curtindo os vários shows. O Kiko Ramos Prat, ele que é o organizador da sexta mesa universitária e solidária, como é que é essa causa? Já aconteceu várias setanejas, essa é mais uma setaneja solidária, por que da organização desse evento? A sextaneja solidária já vem, já é 4ª edição, né, que a gente faz, pra ser necessita dessa vez, nós fizemos a SEDEC, o pessoal que tem o centro de recuperação de jogado. E na casa do vovô, em julho vai ter outra sextaneja solidária e graças a Deus, sucesso total. Um pouco bacana, todo mundo que veio trouxe o alimento enquanto participou do evento. É isso aí, sextaneja universitária solidária com Rubiano, como é que é aqui mais? Rubiano, Billy, Zaidan, André Lemos, Puta Luz, Júnior Silva e Santana. Eu vou cansar de entrevistar esse povo hoje. Cadê seu peixe, Rubiano, pra gente bichar o cabelo aqui, porque o meu tá meio... Gente, eu vou entrevistar a estrela da noite agora, Rubiano Riso. E aí, Rubis, você tá meio alterado? Ela é tão minha amiga, que até me mandou a minha fala errada. Errou! Rubiano Riso, ela foi Rubiano Riso. Um evento que eu faço parte desde o início. Eu acho que é a quinta vez que eu toco nesse evento. Eu fico feliz, já a partir de cinco já, e vou participar de todas, porque o Rombos é um parceiraço. Tamo junto toda a vida. E a galera de hoje tá bonita? O que você tá achando? Tá animada? Rapaz, eu só lamento que eu tava no palco, porque lá embaixo tava massa demais. Fico feliz. O bom de tocar primeiro é isso, que a gente toca, depois dá vontade pra curtir, se divertir. E tá bom demais, graças a Deus. Música Peraí, 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 fica no meio dos dois. Vou segurar aqui a minha boca. Você vai segurar a minha boca, eu vou segurar aqui a minha boca, eu hein, talão e cachoeira. Galera, nós vamos entrevistar agora dois desesperados para aparecer em frente às câmeras. Como que é o seu nome? Carlos Henrique. Quantos anos você tem? Dezono, dezenove. Dezono ou dezenove? Dezenove. Ah, tá. Pra você, dezenove, meu amor. Uai, qual a diferença de dezoito pra dezenove? Um ano. Sabia não? Ainda tá de fralda. Difícil você, meu irmão. Não, você que é fácil demais. Mexeu com o bonde, toma. A noite toda, toma. Você vai do que é da vida? Eu nada, me tirou de tudo. Ah, e sustentado pelos pais? Hã? E é sustentado pelos pais também, né? Não é verdade, não. Eu me vi sozinho. Ai, gracinha. Me fala o que você tá achando. Deixa eu perguntar primeiro. Ui. Nossa Senhora. O que você tá achando da sextaneja universitária, solidária? Ó, eu acho uma boa iniciativa pelo fato de que vocês vão abrangir famílias carentes. Eu acho uma boa ideia. A sua sonha é... O nome nem sei, logo. O nome é ele que mandou. 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 Já, como que é o seu nome? Rodrigo. Você tem quantos anos? Dezenove. Você mora onde? Boa Esperança. Eu saí de Boa Esperança pra ficar com você. Que pena, viagem perdida. Vai, toma. Esse novinho é pra frente, viu? O que eu preciso pra conquistar você? Nascer de novo. Vai, toma. Olha aqui. Eu gosto de mulher difícil. É. Então, deve ter um monte dando sopa aí. Pode ir. Você pode estar assim, você deve ter namorado, não? Não, eu tô solteira ainda, encalhada. Você acha que eu tenho chance de encontrar uma namorada aqui hoje, sim, ou com certeza? É o quê? Com certeza. Linda desse jeito. Muito pra frente esse menino. Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara, por que você me trai? Já foi traído? Já tão vendo o quê? Já foi traído? Rapaz, se eu fui eu não lembro não. Corno ou foi, ou é, ou vai ser. Então, qual que você classifica? Talvez mais pra frente, né? Sexta Neja, solidária, Rominhas Capixaba, participação especial aqui nessa grande festa. Como é que vai ser hoje? Gente, eu tô aí com a minha carreira solo, Rominhas Capixaba. Graças a Deus, tá sendo bem reconhecida, né? E tamo junto, pra ver o que vai acontecer aí. E a mulherada, aparece? É, tá faltando ainda, né? Elas não estão sendo solidárias com você? Pode falar pra elas que eu tô solteiro, não dá nada, não. É? Pode falar pra elas que eu tô solteiro. Deixa o Instagram aí pra elas. Solteiro não, né? Tá pegando os trenzinhos, tá desmaiando os corpos, não tá? Não liga não, que esse aqui é meu amigo, tá bom? Por isso que a gente tem uma liberdadezinha. A gente pode, pô. E você já foi correndo, já? Tem duas mulherminhas lá, na festa. Tem duas. Tem duas em casa e tem duas ali. Aí eu não sei o que vai fazer. Se elas vão me abandonar, tem que ver. Mas aí, a família já é de músico, já. O papai já canta pra caramba, né? E agora vem pra você também, né? É verdade. Meu pai é um alemão garganta de aço, né? 27 anos de carreira. Tá friozinho na barriga quando você vai pro palco, não? Dá. Dá. Não adianta o cantor falar que público grande ou público pequeno. Sempre dá um frio na barriga. E quem dá o seu melhor, consegue alcançar seus objetivos. É isso aí. Segue o fluxo. Setanel da Universitária, Romis Capixaba e muito mais. Vamos lá. Ué! Eu vou seguir de branca, marra. Eu vou estar de alcançar, me amarra. Aonde é, velho? Ah, ah, vem o seu. Eu morri, eu morri. Mas agora eu morrei, eu morrei. Eu morri, eu morri. 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 Eu morri. Poxa! O coração dói. Viu que música maravilhosa? Essa música é maravilhosa. É linda. Você conhece ela? Não. Não? Conheço. Mas você ficou sabendo do acidente? Não. O nosso santo bateu? Bateu. Bateu? Bateu. Não só bateu, capotou? Bateu, capotou, deu pt. Você sabia que você tem uns olhos lindos? É. Você tem muitos fãs quando você vai na balada, assim, e tal. Muito, né? Você tem muito contatinho, não tem? Não. Você é uma mulher romântica? Eu sou mulher séria. Eu sou mulher pra casar. Você casa comigo? Eu casa. Casa mesmo? Eu casa. Vamos noivar, viu? Qual mês que você prefere casar? Nada. Vão, grenado e tudo. Casar na praia, no jardim, na igreja? Não. No campo? Não. Vai ser massa. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tem quantos seguidores no Instagram? Deixa a galera seguir você. Sabe não? Toda já vai lá. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Qual é o meu chegado, beleza? Você é de onde você daqui mesmo? Boa esperança. Boa esperança? Aham. Mas a esperança é boa? Esperança é boa. Mas mulher também? A festa tá muito bombada, muita mulher bonita. É mesmo? Com certeza. Sextou, né? Na segunda-feira eu tava torcendo pra virar uma bola de basquete pra cair diretamente na sexta. É, com certeza. Durante a semana é bem melhor, né? Da segunda pra sexta demora tanto, mas da sexta pra segunda é tão rápido. Tão rápido mesmo. Não dá nem tempo de curtir direito, velho. Eu acho que o final de semana tinha que prolongar de quinta-feira em diante. Galera, tem que ser quinta, sexta, sábado, domingo e só conversar na terça. Com certeza. Beber, amar, trabalhar, ganhar dinheiro tá tudo difícil. Tá tudo difícil. Uma mulherada tá fácil demais aí, viu? Tem mulher, né? Tem. Ela sabe que você tá aqui? Sabe. E ela tá onde? Com esperança. Por que ela não veio com você aí? Aquela, como é que eu posso dizer? O Body Night? O Body Night. Você é fiel? Pergunta, besta. Kelly, beijão pra você. Eu te amo. Obrigado pelas validades aí, viu? Vou aproveitar bem. Eu tô cuidando dele aqui. Não vai acontecer nada, viu? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Vai, coisa, tá já até casa aqui, mano. Ó, ó. Arrubei até o casamento aqui, gente. Zicale, por favor. Júnior, boa noite. Boa noite. E aí, o que você tá achando de participar da sexta aneja Universitária Solidária? Então, é abrir a primeira vez aqui em Nova Veneça, né? Com esse projeto bacana, né? Eu tô indo pra Goiânia agora, semana que vem. De novo, vou voltar lá pra trabalhar. E, pra quem não me conhece, eu sou o Júnior Silva. Vamos fazer uma apresentação bacana agora aí. Você é um homem de família? Sou demais, véi. Pra casar. Não achei uma dama ainda, uma pessoa bacana não na minha vida, não. Mas vou achar. Mas sou um homem de família, viu, gente? Você é bonito assim todo dia ou só hoje você acordou assim? Eu quero mais de transar! É, me iludindo não. Já passei minha mãe todo dia lá em casa me iludindo, sabe? E a mulherada, tá atacando hoje? Por enquanto, eu tô ali no cantinho ali. Já tirei umas fotos, já vi que a mulherada tem bastante aí, tá bonita. Você tá pegando muita mulher? Olha, eu sou um cara mais tranquilo, né? Mais caseiro. Só mais quietinho assim. Então, acho que você é o homem ideal pra mim. Nossa senhora, isso foi uma cantada agora ao vivo. Júlio, muito obrigada. Depois a gente conversa particular, viu? Depois a gente conversa particular. Eu quero mais de transar! E aí, meu filho, como é que tá a noite hoje? Tá ótima! E aí, hoje você vai ser um cara solidário nessa noite? Sempre, tem que ser. Como é que você vai aproveitar? Vou dançar na minha, ficar na minha. Sério! Você costuma beijar muito na boca? Não, não. Sou fraco, fraco. Ah, mentira. Fraco. Tá solteiro, tá namorando? Solteiro, solteiro. É melhor tá solteiro ou tá namorando? Melhor tá solteiro, menos problema. Eu perguntei ele se ele ia arrastar alguém hoje pra casa. Claro que ele tá morto, né? Não? Você acha que ele pega alguém hoje? Claro que ele pega. O que ele vai pegar hoje? Dá licença, meu namorado. Você costuma pegar o que nas festas, assim? Pego nada, não. Mas você pega homens ou mulheres? Mulher, mulher, mulher. Mulher, mulher, mulher? Sério mesmo? Oh! Ei, ei. Deixa eu falar, né? Você é de onde? Nova NS. E você vem sempre aqui no Colina, é a primeira vez? Ou você tá batendo ponto já? Venho sempre. Tá batendo ponto, então? Aham. Você tá achando que tem muita gente bonita ou pouca gente bonita? Só tem mulher gata aqui, véi. E você não foi pro ataque ainda por quê, véi? Tá cedo ainda pra isso. Você gosta de mais do fim da noite? Aham. Mais fim de rock, quando a mulher já tá toda sapecada, suada? Isso. Você é sempre agitado assim ou é só de vez em quando? Sempre. Com certeza, véi. Bebeu muito hoje? Só 50 centavos. E aí, vai dançar até o chão hoje? Vai pirar a cabeça, vai enlouquecer? Eu já dancei até o chão, mas não vou dançar mais. Já beijou na boca? Tá bom, véi. Já beijou? Já beijei, quero beijar mais. Vixe, nossa. Quanto você quer beijar hoje? Fala pra mim. Ah, esse é grande, véi. Oh, gás, oh, gás, oh, gás. Oh, gás! Oh, gás! Oh, gás! Você é casada, namora? Estou namorada. Tá namorando? E é melhor ainda curtir acompanhado, né? Com certeza. Meu namorado é uma pessoa super bacana. Olha como ele tá te olhando lá. É, eu pego um amigo. Ah, cadê seu namorado? Tá no banheiro. Boa noite, galera. Tô aqui, vou entrevistar o Billy. E aí, Billy, como que tá sendo participar dessa sextaneja solidária? Como sempre, tá sendo um prazer enorme. É a segunda vez que eu participo. O Romo sempre faz um evento bacana, bem organizado. E como que tá sendo agora o Billy Stens Aydan? Você tá gostando dessa nova experiência? Então, foram muitos anos, né, trabalhando junto. Muitas pessoas ficaram tristes. A gente também ficou triste. Mas, infelizmente, chegamos a um ponto que cada um tem que seguir o seu rumo, seguir o seu caminho. E eu tô gostando, sim. Eu tô me encontrando, assim, musicalmente, no estilo que eu tô fazendo. Agora, bora falar aqui um pouco do seu estilo. Seu cabelo. Aonde você vai essa doideira aí? Quem é o doido que faz isso na sua cabeça, Billy? A doida que faz isso aqui, ó. Se chama Vanusa Ribeiro. Ela tá lá no meu Facebook. Procura lá pra vocês verem. Ah, eu gosto, cara. Eu tava com o cabelo preto, essa semana ainda. Aí eu cheguei lá, falei, ó. Tá todo mundo com cabelo preto. Joga amarelo. Se eu chegar amanhã, todo mundo jogar amarelo, eu volto lá. Joga preto. Eu quero ficar diferente. E a mulherada? Rapaz, aí é complicado falar. A mulherada gosta. Gosta. Não posso falar muita coisa, não. Porque, ó. A mulher vai ver depois. Muito obrigada. E um bom trabalho, hein. Anima a galera aí. Mata gostosinho, que mata gostosinho. É um bicho, um grave, um fogo, um caldo. Devagarinho, devagarinho, Jesus. Amor. Desce a minha, com amor de Deus. Vagarinho, devagarinho, devagarinho. Devagarinho, desce a minha, com amor de Deus. Bota a perna e sai o pé, com amor de Deus. Bota a perna e sai o pé, com amor de Deus. O cara quer falar também. Quer falar? Você tá indo pra uma formatura, um casamento ou pra cestanejo mesmo? Pra sua casa. Pra minha casa. Tem casa não, moro debaixo da ponte. Eu alugo uma casa pra você, você vai pra minha casa. Ah não, eu gosto de morar debaixo da ponte. Não, eu te tiro de lá, eu te dou a filha que você quiser. Mas eu não quero. Você vai me obrigar? Eu moro debaixo da ponte com você. Então vamos mudar. Tá bom, então. Eu aceito. Não, agora, olha só. Batom rosa. Batom rosa. Foi ela que fez. Não, não foi não. Você que fez? O que você ia fazer do outro lado, eu deixo. Ah, e aí? É, hoje eu tô meio a sistemática. Mas eu não. O seu sistema sou eu. Boa, 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 boa. Eu sou seu fã. Você vai de que escola, velho? Da escola que você é aluna. Eu dou aula. O cara é bom de cantar. Ele tá me queimando, velho. Não tô. Não te queimo nunca, porque você é meu filme. Sou seu fã, velho? É aprender, né? Aula aqui. Tá tendo aula com esse cara aqui. Quase, quase. Não, conta mais uma. Você conhece TV Azul? Eu curto demais. Eu curto demais. Eu sou repórter agora. É? Hoje é meu primeiro dia. Você acha que eu devo continuar assim ou com certeza? Com certeza. Eu tô aprovado 99,9% ou 100%? 100%. O que o cara, quando não quer pegar, faz, né? Ô, mano, você vem pro lugar desse. Tem mulher bonita, você tem que fazer o quê? Pegar. Tá cantada, pegar, beijar. Eu tenho um novo apelido pra você. Posso falar? Pode. Homem metralha. Tá metralhando tudo. Se for você, eu deixo metralhar. Agora, se for homem, eu não deixo, não. Eu quero mais detalhar. Ele me resorça pra tudo. Não, mas... Olha a minha música, olha a minha música. O único problema pro minha ex tá isso. Minha ex vê ela dialogando comigo. O que é problema? Sua ex é gostosa. É gostosa? Muito. Tá dançando lá na frente, lá. Eu vi lá, pai. Você é safado. Eu sou. Você é Bernabéu, você tá mole. Você é ciumento? Não. Mas você tem saudade de sua ex? Não, não, não. E não? Não, não. Mas é gostosa. Eu tentei dançar com ela ali. Eu não quis dançar, não. Tu quis não? Porque ela fica com ciúme se eu estiver dançando. Eu vou dançar com ela, pode? Pode dançar. Você conhece ela. Você nunca me entrevistou. Eu vi você dançando com ela. Ah, malandro. Só não peguei. As suas piadinhas é muito fraco. Não, é péssima. Você quer aprender comigo? Não. Eu vou ser minha inspiração. Na meia-noite hoje vai ficar boa, só dando bem no sabor. Meia-noite eu viro lobisomem. Eu viro também. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Toquei com ele. O famosinho de Nova Venecia. O homem dos milhões de visualizações no YouTube, cara. Sucesso. Cada cover que você posta, a galera curte mesmo, né? Rapaz, graças a Deus aí, né? A gente posta lá, a galera curte. E a gente faz mais, né? E vai com incentivo, né? Faleitoso, né? Tá na Gazeta, tá na Globo. Você tá com o videoclip bombando, né? Rapaz, pois é. Isso aí foi um projeto da TV Gazeta. Deu espaço pra gente. Que é artista regional aí. E que, assim, é de graça, entendeu? Eu acho muito importante, porque lá, cada segundo, é muito caro. Televisão. Imagina, cara. Tá dando uma moral do... O clipe que você fez, como é que foi lá? Foi caro? Foi difícil de fazer? A música é sua? Como é que foi? Conta pra gente a história do clipe. Foi composição minha mesmo. Gravei no estúdio do Jean Penitente, lá em Colatina. O cara é profissionalíssimo. Desistir de tentar refazer esse amor que um dia corre atrás. Refazer os momentos que hoje em dia não quero mais. Oh, não quero mais. Sou seu fã. Hoje você está na universitária e solidária. Vai ser solidário hoje, na noite, se não pegar ninguém, acaba sendo solidário com alguém, com uma mais feinha ou não? Como é que é a história? Rapaz, a nossa repórter quer pegar você. Rapaz, hoje a gente está mais calmo, né? Focado no trabalho dele. Mas fala a verdade. Você que está no meio artístico aí, conhece todos os artistas, todo mundo desmaia um corpo depois do show, né? Rapaz, como é que é essa história aí? Todo mundo pega mulher depois do show, estou com certeza. Depende, né, velho? Cara fofeio igual a nós. Aham, estou ligado. Oh, desculpa, André, não é essas coisas bonitas, não. Todo show, ele pega não sei quantas mulheres depois do show, rapaz. Estou ligado, né? Rapaz, ali não tem como competir, não. O cara é complicado. Quando você ficar famoso ou gravar uma TV, você se chama nova. Porra, que isso? Não esquece a gente também, não. Não esquece. O que é isso, hein, mano? O que é isso, hein, pai? Você é assassino, sabia não? Eu sou o bailarino do Faustão, mas eu fui reprovada. Você é doida, hein, pai? Eu quero, hein? Aguenta. Boa noite, tudo bom? Bom! Como que é o seu nome? Talisa! E aí, o que você está achando da sexta-aneja, o que você está achando da sexta-aneja, Está massa, está massa. Você também é solidária? Com certeza! Solidária até de pegar os homens feis da festa? Com certeza! Pela maior, ela está em casa. Pela maior, ela está em casa. Pela maior, ela está sozinha? Com certeza! Mas ele está aqui na festa? Quem está morto é ele, eu não estou, não! Então você pode beijar na boca, está liberada. Mas não posso, não faz não! Vai passar na televisão, amanhã! Meu Deus, tchau, tchau! Agora fudeu tudo! Tá bom, tchau! Vamos agora entrevistar dois gatos aqui, galera! Como que é o seu nome? Fernando! Você é de onde? Nova Venecia! Você faz o que da vida? Sexo! Eu quero mais atransar! Você! É feio! Assim todo dia você está brincando de monstrinho hoje! Eu feio! Está doido! Estou zoando! É só uma brincadeirinha de leve! Você já pegou alguém hoje? Não! Está fora! O negócio é pegar agora, já é o final do rock! Final de rock as meninas estão muito feias! Beijo na boca é coisa do passado! É tempo de escola! E agora é o que? Ah! Namorar o pelado? É, ué! Eu quero mais atransar! Eu para entrevistar? É, ué, caralho! É o bicho! Você não gostou dela não? Ô, pô! Você está ligado, você é o bicho, né? Eu? Eu só como ela! Mas e aí, pai! Como é que está o movimento? Porra! Está meck! Está meck! Está dando para dar combinações aí hoje? Porra! Deixa em off! Hoje é 10 e 15 na noite? Haha! Gritou! Quatro e vinte é o que rola! Quatro e vinte? Quatro e vinte! É isso mesmo! Quatro e vinte é a hora que você vai sair daqui não, né? Gritou! Deixa em off! Galera! Eu vou entrevistar agora a banda Buta Lux! O casal mais assediado, tanto pelo lado da mulher quanto pelo lado do homem! O casal fitness mais conhecido nas redes sociais! E como que é que está participando da Sexta Anete Universitária Solidária? Esse é o segundo ano que a gente participa com a banda Buta Lux! É uma festa maravilhosa! É uma festa solidária! Ajuda bastante gente! É um evento maravilhoso! É um evento que tipo assim, junta vários artistas aqui do estado, da região e agrega assim pelas pessoas mais pobres que necessitam, né? O que que vocês tem a dizer sobre o assédio dos fãs? Tanto do seu lado quanto do lado dele? É tranquilo! São seis anos, né amor? A gente já se envolve com a galera ali e dá tudo certo no final! Vocês estão achando a galera de Nova Vanessa animada? Sempre animada a galera de Nova Vanessa! Nunca deixa a desejar não! Então muito obrigada e um bom show pra vocês, bom trabalho! Tô de bola! Hoje então tá sussa, vai curtir a festa, vai aproveitar! Hoje a sua palada é aqui agora e depois que eu chegar em casa, né? Com certeza! Pode faltar mais! Vou entrevistar agora duas gatas da festa! Como que é seu nome? Rafaela! E o teu? Tayara! Rafaela e Taynara! Aqui eu assisto a Andeira Solidária! Vocês se consideram uma pessoa solidária? Demais! Demais! Até de beijar a boca do homem feio, mas não sair do zero a zero? Feio! Feio! E aquela ajudinha de dar um beijinho das mulheres feias da festa pra elas não sairem no zero a zero? É bom, viu? Você gosta? Eu gosto, você gosta? De dar beijo nas mulheres feias? Eu não gosto não! Não tem jeito! Nem de mulher eu gosto! Você gosta de homem? Adoro! Adoro! Você se considera uma pessoa solidária? Sim! Até no momento de pegar as mulheres feias só pra dar uma ajudinha pra elas não sairem no zero a zero? Aham! Você se considera uma pessoa solidária? Com certeza! Tá ligado! Solidário até pegar as mulheres feias da festa, as mais cagadas? Tá doida ainda! Então você não é uma pessoa solidária? Não é mais solidária de pegar as mulheres feias, tá doida! Então você não é uma pessoa solidária? Perfeito! Tudo quer ser solidário! Perfeito! Qual o Instagram de vocês pros gatos que vão assistir vocês e seguir vocês? Vários seguidores! Arroba Rime Rafaela! Arroba Nayara Pigatti! Você já beijado na boca hoje? Não! De ninguém? Aqui tá fraco demais! Vocês que estão fracos! Olha o que tá ligado aqui atrás! Não! Não! E os cantores? É muito gato! Vocês não tem coragem de dar uma chance não? Claro! Não! Rubiano! Júlio Silva! Billy! O Zaidan! O Zaidan! O Billy! Billy! Olha aí! Uma chance pra você! Billy é casado! Corta! Corta! Do que com ele Zaidan! Ele que agora está fazendo carreira solo, ex dupla Billy Zaidan! É difícil você tirar esse roto, né? Billy Zaidan e tal! Como é que vai ser agora aqui pra frente? Na verdade! Billy Zaidan foi uma coisa que marcou muito, né? Graças a Deus a gente conquistou bastante espaço! Mas, infelizmente, devido a algumas circunstâncias, a gente teve que acabar com a dupla! Mas é o Vini que segue! O Vini tá fazendo carreira solo, agora eu tô carreira solo também! Tirei o nome Zaidan e coloquei Dan Rocha agora! Tô gravando CD, já tô lançando meu primeiro CD agora, carreira solo! Graças a Deus tá sendo bem aceito demais! A gente, em duas semanas, já fomos pra 40 mil visualizações no YouTube! Já tem datas marcadas pra São Paulo! Já tem datas marcadas pra Minas! Tá famosinho, hein cara? Não, famoso ainda não! Mas, pretendemos que Deus quiser! O bom é que aquele rótulo de ficar famoso, um fã topar na rua e te chamar Ô Billy Zaidan! Isso aí não vai ter mais, né? Não, eu olho! Agora tá? Eu olho com todo prazer! Jamais, né? Tem que olhar! Agora é Dan Rocha? Como é que é? Dan Rocha! Agora é Dan Rocha! Agora é mais forró, estanejão mesmo? Agora é forró! Agora é forró! Porra bicho! Os caras desgramam, velho! Agora é forró mesmo! É... Aquela linha de rastra-chinela por ali! Causa bacana! Vários artistas participando! É importante estar contribuindo com a causa, né? Ah, com certeza! A gente... Deus deixou esse propósito pra gente, né? Sempre tá ajudando o próximo! E é sempre bom estar participando desses eventos assim! Pra quem tá acostumado a você sem chapéu, como não vê, dá uma diferença do caramba, velho! Mas é, rapaz! Então mudou o nome, mudou tudo, né? Então... Resolvi aderir esse... Esse movimento do chapéu também, que é mais pra galera forró! Tá sendo bem aceito! É isso aí! Então é o seguinte! Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Tchau! Que bom dia! Tchau, tchau, tchau! solidária e que está sendo aqui no colina onde você bate ponto toda vez que tem uma festa. De vez em quando, é mais de antes que eu vim aqui e hoje eu vim aqui prestigiar o colina novamente. Eu vou agora para a galera bonita da festa. Você está me atrapalhando, por favor, né? Como que é seu nome? Flávio. E essa gangue aqui? Isso aqui é uma quadrilha, isso aqui é formação de quadrilha. Não, não, não é não, rapaz. São os amigos, são os amigos, entendeu? Vou perguntar o nome de cada um. Qual o seu nome? Ismaelov. Ismaelov. Helder. Como? Helder. É Brendo? Brendo? Deixa eu mandar um alô aí. Manda um alô, manda um alô. Vou mandar um alô para galé do 41. Galé do 41. Galé do 41 para Thiago Garibaldi. Você, é sempre bonita assim ou só hoje que você tá diferenciado? Ah, sou sempre assim, né? Você parece o Léo Santana? Só fala só assim, xiii gente, fala só assim, xiii gente Aham Você sabe uma música do Léo Santana? Eu não A Santinha perdeu o juízo, tomou, mas já ficou louca O Nubeira é um perigo, tá beijando de boca em boca Você é megago ou é impressão minha? Oi? Você é megago ou é impressão minha? É impressão tua, porque eu já bebi Shurepi? Não, é porque eu já bebi já, entendeu? Ah, tá meio enrolando a língua Ah, ah Oi Pelo beijo do dia Essas mulheres são apaixonadas Ei amor, ei gente Você é apaixonada? Eu não Nunca Você é da fuleiragem Ah? Você é da fuleiragem? Da fuleiragem É nóis É hoje, é hoje É hoje? Elas estão safadas, véi Eu, beleza Eu vi que você tá romântico hoje, namorando, né? Tô, rapaz, agora que eu arrumei o tremzinho pra mim, vai ficar mais mal, pra mim No body Tô, rapaz, você tem que namorar ou passar o rosto, né? Isso aí Tem que aproveitar enquanto tá solteiro Depois que namorou, acabou E a carreira, como é que tá? Pra quem não sabe, esse aqui é o Kevlin Alves, artista que não verecia Foi pra Goiânia, agora tá aqui de volta Fazendo show, como é que tá aí? Isso aí, minha carreira tá caminhando bem Graças a Deus Eu só venho agradecer a Deus por isso E acabei tendo a graça de ter a participação do Gabriel Gama Pra mim isso Foi mais do que eu esperava Vou dar o trechinho do clipe aí Será que você quer Vamos pagar pra ver Aposto que eu formo um par perfeito Com você Mas se Deus quiser Quem pode atrapalhar Tido meu sobrenome Só pra ver você topar Diz que aceita ser rainha Da minha casinha Vamos te invitar meu cobertor Só pra dormir de coxinha Só pra fazer amor Aê, cê viu lá? O clipe foi massa pra caramba, velho A música é sua, como é que é? No CD tem só a música minha Agora essa que eu gravei com o Gabriel Gama O compositor dela é lá de Brasília Cara excelente também Muito boa a música do cara E vamos trabalhar com ela agora pra ver até onde querido vai chegar Foi de bola Hoje então tá sussa, vai curtir a festa, vai aproveitar Hoje a sua palada é aqui agora e depois que eu chegar em casa, né? Com certeza Não pode faltar não E aí moçada Isso é Kevin Alves O garoto da rocha E o swing é desse jeito, vai! Como é que tá o movimento hoje, fala pra mim Assim, a festa negra tá top Todas as pessoas que vivem em sanita E assim, muita gente bonita Se eu fosse você, vinha pra Nova Venécia Muitas mulheres bonitas igual você, né? Solteira Solteira, pois é Também acho, Samael Ai meu Deus, se não pudesse, hein? Se o meu dinheiro desce Se o meu dinheiro desce Se o meu dinheiro desce Não é? Olha! Quer dizer então que as pessoas ficaram solteiras recentemente? Claro, carnaval Carnaval? Carnaval, claro! Poxa! Carnaval é o motivo de tudo, gente! Todo mundo separa É hora de dar tchau no carnaval Tchau! Hoje... Hoje... Você está... Solteira! Você tá com a melancia quente? Tô! Com a melancia quente? Que não! Tô fazendo todo mundo passar mal! Vai dar PT? Com! 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 É isso aí galera, essa foi a sexta neja solenária aqui no Coríntia do Clube da Venecia É isso aí galera, hoje vai ver a estreia oficial Estrela toda a galera e para a TV Notícia Se você gostou, dá um like no vídeo, curte, compartilha Curte nossa página no Facebook, TV Megazul e é isso aí É isso aí, voltamos para a temporada na TV Notícia Toda quarta-feira, oito da noite A gente está lá no canal 31 da Super TV e no www.redenoticias.com E a gente continua no YouTube, muito obrigado, valeu Vamos curtir a festa Deixa eu beber porque eu quero Eu quero mais de transar Embrega Ela é de namorada, isso todo mundo quer Roda, passada, tudo em casa E a prazer o dia Amiga Amiga Amiga, baseira Só se for amiga solteira Amiga 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 Amiga